Um programa cheio de adrenalina, velocidade e emoção. Lugares incríveis explorados pelos atletas mais audaciosos em busca do lugar mais alto do pódio. Tá começando mais um Clube Radical. Pilotos botam para baixo nas trilhas da cidade de Partido Alferes em mais uma emocionante etapa do Campeonato Estadual de Downhill. Muita velocidade pega as alucinantes em mais uma etapa do Carioca de Motocross. Disputas acirradas na segunda etapa do Carioca Off-Road Rally de Irregularidade. E nas ondas de Itacoatiara é realizada mais uma etapa do circuito Nova Geração de Sur. Depois de dois anos fora do circuito, a cidade de Partido Alferes voltou a receber uma etapa do Campeonato Estadual de Mountain Bike Downhill. A pista que exige muito preparo físico dos pilotos sofreu algumas alterações contando agora com uma parte de bastante pedal dentro da matinha. E a grande novidade é a entrada na floresta que agregou bastante aí o valor à pista. A pista tá diferente com esse peixe novo. Podia tá bom, tá perfeito pra prática do downhill. No sábado rolou o qualifying da categoria Elite. Música O Petropolitano Diego Nilmo garantiu o melhor tempo na categoria. A prova começou com a largada da categoria Feminina com a piloto de Nova Friburgo, Ellen Knuth. A grande campeã da categoria foi Priscila Oliveira. Música Uma categoria nova no campeonato é Enduro, que teve como campeão Kennedy de Souza. Música Na categoria Rígida, o campeão foi Otávio Ribeiro. Música Na categoria Juvenil, João Pedro Lima foi o mais rápido garantiu a vitória. Música Na Master A, Ricardo Lopes foi o grande campeão da prova. Música Já na Master B, o campeão foi Ayr Claudio. Música Tentou fazer uma descida redonda, fazendo tudo o que eu treinei ontem, né? E hoje, novamente, tentava pedalar o máximo que der e ver o que dá. A categoria Elite teve uma disputa emocionante. Nomes de peso do estado do Rio estiveram presentes. Mas quem levou a melhor foi o paulista Wallace Miranda, que fez o tempo mais rápido e garantiu a vitória. Música É, vim aí, feliz de vir para a segunda etapa do Carioca. Vista exige bastante preparo físico. Na hora da prova, eu consegui fazer uma descida redonda, assim, bem fluida. Tive um errinho só que não perdi quase nada de tempo, mas forcei bem na parte de pedal e acabei ganhando aí. Feliz com o resultado, primeira colocação na segunda etapa do Carioca. Espero ir nas próximas aí, acompanhando o mercado aí da cidade. Então, é um lugar que vale a pena estar para os patrocinadores, é bem legal. Clique por dentro do calendário e notícias através do site www.cluberradical.com Você confere fotos, vídeos e helmets de todas as pistas do campeonato. Música Tenha sua marca na cobertura mais completa do Brasil. Entre em contato com a nossa equipe através do e-mail contato arroba cluberradical.com Clube Radical, a alternativa mais segura para quem se amarra em perigo. Música O campeonato carioca de motocross chegou a São Sebastião do Alto. Uma etapa para entrar para a história do motocross carioca. Gates lotados e um enorme público presente. Música Uma etapa para entrar na história do motocross carioca. Gates lotados e um enorme público presente. Os treinos livres iniciaram os trabalhos no domingo pela manhã. Música 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 Quem assume a ponta garantido o roll shot é o mineiro Buto Lima. Música 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 Na categoria Sênior 37, o roll shot foi do piloto Alian Ramos. Mas André Pimentel logo garantiu a ultrapassagem. Música André dominou até metade da bateria, quando o Alian Ramos diminuiu a distância e garantiu a ultrapassagem. Ariane garantiu a vitória com André Pimentel em segundo e Fábio Roberto em terceiro. Isaac Cabral e Jair e Belo completaram o pódio. É isso aí, consegui largar na ponta, fui ultrapassado pelo André ali no final da curva. Aí a gente brigou até a última volta, onde ele cometeu um errozinho, aproveitei o erro dele, peguei a ponta, abri, aí levei até o final. É isso aí, o André é um grande piloto, foi uma briga limpa até o final. A gente é muito amigo, mas foi legal, bacana pra caramba. Música A categoria 85 cilindradas teve o roll shot de João Cândia. Música João foi ultrapassado por Davi Martins, que assumiu a ponta, e Bernardo Campanatti, que assumiu a segunda posição. Música Davi conseguiu abrir boa vantagem na liderança da prova, e faturou o primeiro lugar. Música Bernardo em segundo, João Cândia em terceiro. Música E os pilotos mais rápidos do motocross carioca, aliaram no gate para a largada da primeira bateria da categoria pró. Música Quem larga na frente é Raul Guilherme garantindo o roll shot. Música O campista Daniel Federal imprime bom ritmo na prova, e assume a segunda posição. A Federal garante a ultrapassagem, Raul Guilherme, e conquista a liderança da prova. Música A briga da categoria fica pela segunda posição entre Raul Guilherme e Gabriel Montenegro. Com um ritmo muito forte na bateria, Gabriel assume a segunda posição, deixando Raul Guilherme em terceiro, seguido de Pedro Licasali e Beto Réon. Música O Federal se mantém na liderança e garante a primeira posição na bateria. Música Na categoria 65 cilindradas, o pega foi de gente grande. Os pilotos Juan de Souza e Peterson Filho alternaram a liderança da prova, garantindo belas ultrapassagens para o delírio do público presente. Quem levou a melhor na disputa foi Peterson, que após um erro de Juan, reassumiu a liderança e aviou boa vantagem terminando na primeira posição. Juan de Souza terminou na segunda posição, com Diogo Moraes em terceiro. Carlos Costa e João de Oliveira fecharam o pote da categoria 65 cilindradas. Música Quem sai na frente da categoria 100 no 30 é Ariane Ramos, que logo é ultrapassado por Daniel Pessanha. Música A categoria nacional teve seu beat completamente lotado em São Sebastião do Alto. Foram mais de 30 pilotos na disputa pelo lugar mais alto do pódio. Música Quem largou na frente garantindo o roll shot foi Marcelo Pereira. Música Herton Soares imprimiu um ritmo forte na sua 230 e logo garantiu a ultrapassagem. Música O piloto conseguiu abrir boa vantagem para a segunda posição e administrou a prova com a cura no primeiro lugar. Música Marcelo Pereira chegou em segundo pelo Rondinaldo Matheus em terceiro, Matheus Venâncio em quarto e Anderson Rosa em quinto, completando o pódio da nacional. Música Na categoria intermediária que largou na frente foi Rondinaldo Matheus. Música Reginaldo Ribeiro Reginaldo entrou na briga pela liderança da prova e garantiu a ultrapassagem, assumindo a primeira colocação. Música Reginaldo liderou no restante da prova e conquistou a primeira colocação da categoria intermediária. Música Rondinaldo terminou em quarto com Vitor Curio, finalizando na quinta posição. Música O campeão da categoria 50 cilindradas foi Guilherme Lima, filho do mineiro Guto Lima. Música Mesmo com a queda na largada, o piloto conseguiu fazer uma boa corrida de recuperação e faturou o primeiro lugar. Música A segunda bateria da Pro foi a última a alinhar no gate e não teve surpresas. Música A bateria foi dominada pelo campista Daniel Federal, que não largou na ponta, mas já na terceira curva liderava a bateria. Música Gabriel Montenegro assumiu a segunda posição na prova com Raul Guilherme em terceiro. Gilberto Real e Felipe de Pinho fecharam o pódio da categoria. Música Foi bom demais voltar a correr em casa, eu que estou correndo no Espírito Santo, passo o ano inteiro nas provas de lá. Esse ano eu não tive a oportunidade de correr em nenhuma etapa do Carioca, como sempre são provas de um excelente nível, pilotos muito bons, como o Gabriel, o Raulzinho, o Pedro e outros mais. E foi muito bom sair daqui com três vitórias, duas da Pro e mais uma vitória na MX3. É gratificante demais, isso é um fruto de um trabalho que eu estou fazendo, de treinos, de dedicação. E correr em casa também é outra coisa, com o apoio da torcida aqui, todos os meus amigos. Foi bom rever os amigos, rever a galera. É isso aí, três vitórias é bom e vamos para a próxima. Cobertura do Clube Radical, a alternativa mais segura para quem se amarra em perigo. Acesse o site www.cluberradical.com e fique por dentro de tudo o que acontece no Campeonato Carioca de Motocross. Acesse o site www.cluberical.com e fique por dentro de tudo o que acontece no Campeonato Carioca de Motocross.